E hoje por causa que eu tô aqui pegado no trabalho, vaqueiro, velho, é bom demais, viu? Vaqueiro do pé da pedra gosta de correr com gado Gosta de mulher bonita e uma cerveja gelada Por causa de mulher nova, o Zé tá desmantelado Ê, Manoel da deda escroto Ó o Gelsinho aí, cachorrado Quem confia na esposa nunca traz ela segura E quem não tem fé em Deus é doente e não tem cura Ê, Manoel da escroto, tá primeiro logo cedo botando ração pros bois Vai, vai, cara bom de gado Chama outra, seu Manoel, chame outra pra nós descer a rampa Um vaqueiro desmantelado é um azar pro patrão Só quer viver de novena, pagode, samba e leilão Quando ele ganha um bezerro, já deve dez do patrão Ê, Retardo, valeu, seu Manoel, vamo chegar ali Vamo chegar ali, valeu, cara Cara, pera Aí vamo além, porra